E aí, galera? Então, hoje eu vou estar falando um pouquinho para vocês sobre TDD. Não, estou brincando. Não vai ter nada de TDD, não, porque é... Acho que eu não vou falar nunca de TDD, mas tudo bem. Enfim, meu nome é Arthur, eu trabalho para a Shopify. Essa apresentação foi dada por um co-worker meu da Shopify, acho que foi um mês atrás na Big Conf, Ruby Big Conf, que foi no Texas. Enfim, eu peguei a apresentação dele, dei umas alteradas e coloquei os meus pensamentos em cima. Que é legal, porque cada um tem um pensamento diferente sobre todas... Sobre mesmo a gente trabalhando no mesmo lugar, a gente tem pensamentos diferentes sobre esse tema. Enfim, eu vou estar falando sobre sharding, como a gente fez o sharding na Shopify. Antes de começar, quem sabe o que é sharding? Quem já escutou o que é sharding, pelo menos? Legal. Então, legal. Vai ser interessante, porque... Outra pergunta, quem escutou de sharding por causa de NoSQL Database, ou por causa de MongoDB, ou por causa de alguma... Então, é o que eu estava imaginando. Hoje eu vou falar de sharding, mas não vai ter nada a ver com MongoDB. Vai ser o nosso sharding que a gente fez, foi só em cima do MySQL. Antes de começar, eu vou falar um pouquinho da Shopify, shop facts aí, scale. Hoje a gente tem produção mais ou menos 100 app servers, então 100 boxes rodando unicorns, em cada box tem 20 unicorns, ou mais de 20, rodando. 100 mil customers, isso daí são lojas pagas na Shopify, então não é só 100 mil usuários, são 100 mil lojas, cada loja tem milhões de usuários. Essa daí é a nossa stack, a gente está usando o último Ruby, 2.1.1, Rails 4, é um pouquinho depois do Rails 4.04, a gente está usando a stable release do Rails 4, e o último MySQL, MySQL 5.6. Está aí como é que é a nossa arquitetura. Vocês podem ver que não tem nada de soa, não tem nada complicado, é o mais simples possível, mesmo com a scale que a gente tem, a gente tenta se manter simples para não virar muito complicado. Enfim, app servers e os unicorns, a gente tem uma camada de job servers, banco de dados no meio, e vocês podem ver vários bancos de dados embaixo, que é o sharding que eu vou estar falando sobre. Isso daí é um número que a gente tem, acho que isso daí foi tirado há uns dois, três meses atrás, isso daí é mais ou menos quantos requests por minuto a gente tem em produção. Eu até tinha feito outras contas aqui nos meus notes, mas enfim, 150 mil requests por minuto, o que dá, acho que 2.500 requests por segundo, e alguns bilhões de requests por mês. Então, é bem high scale, a gente roda, tem que ficar 99.9999% up, e está servindo todo esse pessoal aí. 20 mil requests por minuto, queries por minuto, desculpa. Então, isso daí, vocês podem ver o nosso MySQL, isso daí é quantas queries os nossos unicorns e os jobs estão fazendo no MySQL. Vou falar um pouquinho da parte de dinheiro que rola na Shopify. Isso daí é 1.6 bilhões annual de MV, é quanto dinheiro roda na Shopify. Isso daí não é o dinheiro que a gente faz por ano, infelizmente, mas é o dinheiro que as pessoas que estão vendendo na Shopify, vendem em total por ano. Então, é bastante dinheiro. Mais ou menos isso dá 3.7 mil por minuto. Então, é assim que eu fico quando tem alguma coisa offline. Porque a gente se sente como se a gente estivesse queimando dinheiro. Porque é, cada minuto, é muito dinheiro que a gente está deixando de consumir na plataforma. Tá legal. Já falado sobre a Shopify, agora acho que vocês têm um pouquinho mais de contexto. Porque eu vou, antes de começar no sharding, como a gente fez, eu vou falar por que você não deve fazer o sharding, e por que sharding é complicado. Então, antes de até, um pouquinho mais de contexto, eu vou falar o que é sharding, assim, em uma frase. Só para o pessoal que não sabe. Em vez de você ter um banco de dados só, você tem múltiplo, você tem muitos bancos de dados, que em vez de você replicar o dado do banco de dados, você está dividindo os dados do banco de dados. Então, digamos que você tem mil usuários, você vai dividir isso em dois servers, então você coloca 500 usuários em cada server. Agora eu vou falar um pouquinho dos challenges. Challenge, ou se você quiser assumir o que você, por que você não deve fazer o sharding. Sharding, como eu já disse, é você estar dividindo o dado em múltiplo banco de dados. Então, quando você faz isso, você agrega, você começa a puxar um monte de uma nova layer de problemas. Por exemplo, Rails. Rails, hoje, se você puxa o Rails 4.1, ele não consegue ler mais de um database em produção. Provavelmente ele vai mudar isso, mas, enfim, o último Rails estável não consegue ler mais de um banco de dados em produção. Além disso, fica mais difícil de você conseguir agregar queries. Porque digamos que você quer pegar usuários de um banco de dados A e usuários do banco de dados B. Para você conseguir fazer query entre esses dois, fica bem mais complicado. Autoincrement. A gente usa MySQL, como eu já disse, isso aí é tudo em cima do MySQL. Para você fazer a incrementação do ID de cada tabela, que é uma coisa super simples, que funciona, já fica bem mais complicado também. Custom Code, como o Rails não suporta, a gente teve que escrever bastante Custom Code para fazer a nossa aplicação em Rails funcionar com isso. Por que você não deve? Porque provavelmente você vai conseguir fazer, ter a performance que você precisa só jogando mais dinheiro no servidor. Então, você pode comprar mais CPUs, comprar mais memórias e dificilmente você vai precisar fazer, passar por toda essa dificuldade que a gente passou. Pode melhorar, dar um tune nos seus caches e tudo mais no MySQL. Enfim, tem bastante coisa. A gente, a Shopify, eu acho que está, já é mais ou menos sete ou oito anos velha. E a gente foi fazer isso ano passado. Então, isso daí demora muito para você precisar chegar nesse scale. Quer dizer, tem empresas que chegam antes, mas, enfim, tente não fazer o sharding se você conseguir. Aí eu vou falar um pouquinho, por que a gente fez o sharding? Já com o contexto que eu já falei, o número de requests, toda essa necessidade de performance, acho que vocês já podem imaginar o porquê que a gente fez o sharding. Customers, double every year. Então, acho que a gente estava fazendo umas métricas de uns quatro anos atrás. Cada ano a gente está dobrando de customers. E isso provavelmente vai acontecer de novo. Black Friday e Cyber Monday. No final do ano, quando todo mundo está comprando online, então, digamos que a gente tem 150 mil requisições por minuto, no normal, no dia normal. Hoje está tendo isso. Nesses dias, essas requisições geralmente dobram ou vão um pouquinho mais. Então, a gente precisa estar, ser autossuficiente para poder suportar esses dias. Porque são quando os nossos customers estão fazendo mais dinheiro. Você não consegue fazer cache de writes. A gente tem bastante parte de cache. Antes da gente fazer o sharding, a gente se dedicou bastante a fazer o máximo de cache possível. Até, provavelmente, na RubyConf ou outra conferência, eu vou falar só da parte de cache, porque é uma parte bem complicada da Shopify. Mas você não consegue fazer o cache de writes. Então, você não consegue fazer esse scale, então, você ainda precisa do sharding. Isso daí é mais ou menos só o nosso banco de dados, em 2011 e 2012. Só para vocês terem uma noção, praticamente dobrou. Números de processadores, memória. A gente podia ter comprado mais, ter tentado jogar mais dinheiro, comprado aqueles servidores de um milhão. Muita gente faz isso. Mas a gente decidiu que não, a gente vai fazer essa foundation. Então, a gente consegue ter esse código. E a gente vai poder fazer o scale melhor depois. Horizontal scale. Isso que a gente quer é o nosso target, que a gente quer. Então, mesmo se, digamos, não duplicar para o ano que vem, quadriplicar, a gente não vai ficar, ah, ter que comprar dois milhões, pagar dois milhões em servidores. Side benefits, scale writes, reads, que foi o que eu já falei. Então, você pode só jogar mais banco de dados, você não precisa jogar, comprar melhores bancos de dados. Você consegue colocar horizontalmente eles. Você consegue ter smaller indexes. Então, um dos grandes problemas do MySQL é quando você tem muito dado, os indexes nas suas tabelas começam a ficar maiores. Esses indexes precisam estar em memória para você ter o fast lookup. Se você tem muito dado, você não consegue ter tudo isso no banco de dados. Então, você tem um banco de dados separado, você consegue ter smaller indexes. E problema na failure and isolation. Então, digamos que um servidor A para de funcionar, o outro servidor ainda está funcionando do banco de dados. Então, metade dos seus customers ainda estão rodando tudo. Então, aquele dinheiro que a gente está perdendo, pelo menos a gente está perdendo metade do dinheiro, não o dinheiro todo. Sharding Shopify. O que a gente fez? Como a gente dividiu os nossos dados? Está aí que eu já mostrei a nossa arquitetura. Então, praticamente, como a gente dividiu os nossos dados, é bem simples. Porque o nosso use case é tudo baseado no shop. Então, você pensa, ah, então é bem fácil. Então, vamos dividir todas as suas tabelas por shop ID. Então, foi isso mesmo que a gente fez. Essa daí foi uma decisão bem fácil de ser tomada. Então, você tem aí, por exemplo, algumas tabelas que a gente tem. A shop, product, blog, order, entity, comment. Então, vocês podem ver que está tudo embaixo de shop. Então, você pode dividir toda essa estrutura em databases diferentes bem facilmente. A gente só fez uns ajustes nos modelos, porque vocês podem ver aqui. Nessas tabelas de baixo, a gente não tem shop ID. Mesmo elas estando associadas a um shop, elas não estão, elas não têm esse shop ID denormalized. Foi o que a gente fez. A gente escreveu um pouquinho de código e teve certeza que todas as tabelas teriam shop ID. Só, eu vou mostrar para vocês por que a gente fez isso, mas isso fica bem mais fácil de lidar. Add shard ID to shop. Então, nesse modelo aqui, a gente adicionou o ID do shard na tabela do shop. Acho que eu tenho uma overview aqui. Então, isso daí é como está hoje a arquitetura. Então, a gente tem no master database o shop. Então, a shop table está num banco de dados master, que a gente chama. E cada shard tem toda essa estrutura embaixo do shop. Primary keys. Como eu tinha falado, você tem esse problema com primary keys no MySQL. Então, como a gente resolveu isso? O auto-increment já não funciona mais. Porque o problema é, digamos que você tem produto nos dois bancos de dados, você não consegue incrementar nesse banco de dados, ao mesmo tempo que você está incrementando nesse, porque você vai ter colisão de IDs. E isso você vai ter problema quando você mover esse produto para o outro banco de dados. Você não consegue ter o mesmo ID, isso vai dar problema. Então, o que você tem que fazer? Você tem que tentar distribuir essa geração de ID. A gente testou algumas coisas como o Snowflake, que é o Twitter usa o Snowflake. Não sei, eu acho que é escrito em Java. Não tenho certeza. A gente testou o NoQD, que é um feito em Go. Enfim, a gente colocou, chegou a colocar isso em produção, funcionou tudo bem. Mas a gente decidiu não usar isso. A gente, aquela ideia de simplicidade, sempre quando você consegue ser mais simples, simple é melhor. Então, você tendo um serviço a mais, já está complicando. Já está agregando mais coisa na sua estrutura. Então, a gente conseguiu resolver isso de outra forma. A gente já flip table, porque no Distributed Services, isso daí. Enfim, a gente resolveu isso só com o Configuration do MySQL. Tem essa flagzinha na configuração do server do MySQL, que até o nome é bem engraçado, porque chama Auto Increment Increment, que a gente conseguiu acertar. Tem essa Offset também, que a gente conseguiu acertar. Eu vou mostrar um pouquinho, essa daí é a fórmula de geração do ID que a gente tem no MySQL. Então, a gente tem um Offset, a gente tem um N, que é o número do Shard, e a gente tem essa multiplicada por esse Increment. Então, mais ou menos, fica assim a geração de IDs. Você tem os três bancos de dados, aí você tem o Increment, para incrementar de quatro em quatro, e você tem o Offset. Então, a cada novo ID que precisa ser gerado, ele vai se autodistribuir e não vai ter a colisão. Então, bem mais simples do que você ter um serviço externo, a gente conseguiu fazer isso só com configuração. Tem drawbacks nisso daí, com certeza. Nesse Increment, Offset, que a gente tem, a gente só conseguiria adicionar mais um servidor. Mas o nosso Offset hoje, acho que é cem, ou alguma coisa assim, que permite a gente ter até cem servidores. Então, esse drawback não é tão forte. Outro problema, a gente precisa ter certeza que os IDs são big enough. A gente tem uma, acho que não é nem a gente que escreveu, acho que é uma fork de uma outra gem, só para fazer os IDs no Rails, a geração de ID ser... Porque você não pode usar mais o tamanho de ID integer no MySQL. Então, você tem que... Porque os seus IDs vão crescer mais, como você tem toda aquela estrutura de Offset. Além da geração de ID, você tem o terceiro ponto, que é Connection Switching. Como eu disse anteriormente, um dos challenges é você ter que conectar em vários bancos de dados. E o Rails hoje não permite a gente. A gente escreveu um pouquinho de código para fazer isso daí, a gente conseguiu simplificar. Até no começo a gente usava uma gem chamada DB Charmer. Não sei se vocês já usaram. Enfim, não foi uma boa experiência para a gente. DB Charmer faz muita coisa e a gente só queria fazer o Connection Switching, que é uma coisinha mínima. Então, a gente começou usando e depois a gente conseguiu tirar ela e fazer um código ficar mais simples. Isso daí é mais ou menos como parece o nosso código na Shopify quando você quer selecionar um shard, ou um shop. Então, você tem o sharding, aí você usa o ifshop e passa o shop. E tudo que estiver feito dentro daquele bloco, você já setou com o texto. E o Rails vai entender todas as conexões que você chamar dentro daquele bloco e vai para o banco de dados correto. Então, bem simples. A gente tentou ser o mais simples possível para ninguém precisar ter que ler manuais e manuais para aprender como fazer. Tanto que isso daí, essas classes hoje, acho que são uma ou duas classes com documentação na classe e é isso aí. Então, isso daí é um exemplo, um método do stuff in shard. Tem o shard, você passa o shard ID e aí você faz o que você quiser lá com a conexão dentro do método. Para, a gente teve que adicionar, como eu falei, são duas classes. Então, a gente tem praticamente esse sharding module, que é uma classe com todas as primitivas e a gente tem um módulo que a gente chama de shard concern que a gente inclui em todos os módulos do Rails. Porque como eu tinha mostrado anteriormente, a gente tem algum, não todos os modelos, eles estão divididos no banco de dados. Tem alguns modelos que estão no master, no banco de dados principais. Então, a gente inclui esse sharding concern só nos módulos, só nos modelos que estão shardeados. Então, vocês podem ver a order aí, bem simples. Só dá um include sharding concern e é isso aí. Não shard models, quando você não tem um modelo, você não inclui nada, já funciona como estava funcionando antes. Agora, eu vou mostrar um pouquinho como é que a gente faz o connection switch. Então, digamos que você tem uma requisição que entra para o shop, vamos falar casa do código. Como é que a casa do código sabe como controlar todos os... Para que banco de dados a casa do código está vivendo? O Rails precisa saber disso daí. Então, isso daí está o nosso, de novo, unicorn, o banco de dados master e os outros bancos de dados. A gente tem a casa do código, por exemplo, que é o domínio. A gente faz o lookup, faz a busca daquele domínio. Como eu tinha dito, a gente tem o shard ID na tabela do domínio, na tabela do shop. Então, a gente consegue rodar aquela request para aquele shop. Acho que eu coloquei um código, esse daí. Então, praticamente é essa linha de código que a gente tem. A gente adicionou no application controller, um around feature, agora around action, com o que a gente chama de with shop. Pega o request, pega o domain, procura o shop, passa para o block e é isso aí. Então, tudo que rodar, todas as actions que rodar dentro daquela request, daquele shop, o Rails já vai entender e já vai saber rotear as conexões para o lugar certo. Background jobs, que é um outro lado que a gente tem que ser feito, muito simples também. A gente só tem certeza que a gente passa todos, para todos os backgrounds que a gente usa o RASP, a gente sempre passa shop ID. Então, ele faz a mesma coisa. Easy. Está aí, a gente criou só um módulozinho lá, background sharding, background queue select shard, que esse módulo sabe fazer esse routing aí. Aí, sempre quando você fala de sharding, de MongoDB ou de NoSQL Database, tudo isso, sempre tem o problema de joins e transactions. Praticamente, eu coloquei aqui, enfim, tem uma grande explicação aqui, eu estou um pouco, está acabando o tempo, mas se eu tivesse que explicar em uma linha, é exatamente o que o MongoDB faz, por exemplo. A gente não faz, não tem join, não tem transaction. Então, tudo isso que a gente tinha no MySQL antes, a gente simplesmente falou, é muito complicado para ser feito, não vamos fazer e é o drawback aí que a gente tem. Aí está alguns problemas, porque não foi feito. Enfim, deixa eu dar uma corrida aqui para uma parte de, a última parte é a parte de rebalancing, que é uma parte muito chata também que foi feita, que é, digamos, você tem produtos, que você quer mudar esses produtos nos bancos de dados. Então, você tem produto aqui nesse banco de dados, você quer mover ele para outro banco de dados. Isso é bem complicado também, porque você tem, você quer ter certeza que a sua aplicação ainda está funcionando enquanto você está movendo tudo isso. Então, a gente, safety first. Então, o que a gente sempre faz, tem várias soluções para ser feita, mas o que a gente faz é lock and move. Então, a gente lock aquele shop, a gente tem um global exclusive lock. A gente, para falar a verdade, a gente tem dois tipos de lock. O global lock, que é um lock que a gente é feito no MySQL, na parte do MySQL, e a gente tem um shared lock, que a gente faz por shop. Enfim, a gente, para fazer o shared lock, a gente tentou algumas variações entre o Keeper e o Redis. A gente acabou fazendo a nossa solução no Redis, por alguns motivos técnicos, mas, enfim. Está aí como a gente faz a mudança de shop hoje. Então, é um script basicão que a gente tem no Ruby. Passa o shop ID, passa o shared que você quer mandar, aqueles dados, e quantas concurrences você quer, porque a gente usa fork, a gente não usa thread para fazer, mas, enfim, a gente consegue paralelizar essa cópia, pelo menos, para tentar ser um pouco mais rápida. Aí está um pouquinho do timeline, do que a gente faz. Então, como eu expliquei, a gente tem dois níveis de lock. Então, primeiro, a gente dá um lock no shop. Então, a gente fala, esse shop está locado. Então, todas as aquisições naquele shop vão retornar, acho que, algum status 400, que eu não lembro qual que é. Mas, enfim, aquele shop não vai ficar available por alguns minutos. A gente mata todos os unicorns, espera 100 segundos, que é o nosso timeout no unicorn, para ter certeza que não tem nenhuma requisição ainda rodando. A gente usa o shared lock, para você ter certeza que também os jobs, não tem nenhum job que roda por, digamos, o job está rodando lá por 3 horas. Ter certeza que aquele job também não está conectando naquele shop. Aí, depois, a gente faz a fork, copy. A gente faz toda a parte manual mesmo de copiar os dados, faz uma verificação, seta o shared ID para aquele novo e desloca os shops. Então, parece simples, parece complicado. Enfim, esse timeline foi, a gente ainda está mudando ele, mas foi bem chatinho de desenvolver esse timeline para ter certeza que a gente não está perdendo nenhum dado. E esse daí é a happy path, depois que está tudo feito. What about old data? Então, depois que você copia o dado, o que a gente faz com o dado antigo? A gente precisa deletar esse dado. Enfim, hoje a gente deleta alguns dados, mas a gente não deleta tudo, porque a gente tem um pouco de medo de deletar dado do cliente. Por que online? Por que a gente não faz essa deleção online? Porque é muito difícil. Porque, como eu disse, toda essa dança dos locks, a gente teria que adicionar mais locks para fazer essa deleção online. Então, só o checklist, aí uma revisão do que a gente fez. Os cinco steps, é como dividir o dado, a parte da primary key generation, a parte do routing da connection, como fazer o deal com joins e transactions, e a parte do rebalanceamento. Então, esses daí são os results. Depois que a gente terminou o projeto no passado, a gente, a meta era terminar para antes da Black Friday e Cyber Monday. Então, como eu já tinha falado, os nossos números de aquisições, mais ou menos, foram 100K a mais do que o normal. Isso daí é alguns números. Então, antes estava lá, 150K requests por minuto. vocês podem ver os picos aí, de 250 mil e quase por minuto. O número de queries por segundo também maior. Vocês podem ver até aqui embaixo, vários picos enormes de queries por segundo. E nosso banco de dados estava sossegado, a gente estava lá bebendo cerveja durante a Black Friday, só assistindo os servidores. Doze spikes, todos esses spikes, algumas flash sales que a gente teve, que a gente fez numa boa, sem ter nenhum problema. Aí é mais uns números de 40 por segundo. Mais ou menos, 80 milliseconds average response time. E no downtime durante a Black Friday e tudo mais. Isso daí é a nossa response time. Enfim, estava a gente depois da Black Friday, que tudo foi de boas. Isso aí. Obrigado. Alguma pergunta? Perguntas? Lá no fundo, está passando o microfone aí. Bom dia, Arthur. Opa. Eu sou a Ayrson do UBI, empresa aqui de Recife. Eu gostaria de saber qual foi a principal motivação para vocês utilizarem o MySQL, ao invés de utilizar outros bancos não relacionais, que fazem tudo isso, que vocês implementaram em cima do MySQL. Você fala outros bancos relacionais? Não relacionais. Não relacionais. Exatamente. Eu estava esperando para alguém ter essa pergunta mesmo. Exatamente. Porque, no meu, antes de trabalhar para a Shopify, a gente trabalhava bastante com o MongoDB. Eu até sou o maintainer do MongoID, até quem estava falando de Memory Leak, aí depois vem falar comigo aí do MongoID. Enfim, eu gosto de MongoDB bastante. Eu sempre, na minha empresa antiga, a gente fez exatamente isso. A gente passou, tirou bastante coisa do MySQL para jogar para o MongoDB, para a gente não precisar ter todo esse trabalho. O que acontece na Shopify é que a gente tem um MySQL muito grande. O tamanho do MySQL que estava lá já se torna bem complicado para sair do MySQL. E não só o tamanho dos dados que a gente tem lá, toda a infraestrutura que a gente tem. Então, a gente tem pessoal que está super acostumado a trabalhar com o MySQL. O nosso pessoal de operations está... Todo mundo sabe o MySQL. Assim, eles não precisam aprender. Então, isso é muito... Assim, para a gente ter a estabilidade que a gente precisa, foi... A gente decidiu não usar nenhum banco de dados diferente e a gente decidiu fazer isso com o MySQL. Grandes empresas, geralmente, eles fazem isso. O Facebook, eles têm uma solução também em cima do MySQL. O Twitter tem uma solução em cima do MySQL. Porque chega num ponto que já começa a ficar difícil de você mudar para outro banco de dados. É essa que acaba sendo o negócio, de você começar um novo projeto, de você saber escolher o banco de dados certo para o seu use case. Que acaba sendo complicado, porque você não sabe todos os use case, mas... Enfim, foi isso que aconteceu. Rapidinho, só para finalizar, gostaria de parabenizar o trabalho no Mongo ID. A gente usa no UBI o Mongo ID. Gostaria de saber mais duas coisas, rápido. Qual é a ferramenta que vocês utilizam para monitorar essas requisições, se é o New Relic? E, para finalizar, eu queria também saber, tirar uma dúvida, como é que deve-se pronunciar o Mongo ID? Tem gente que fala Mongoide, tem gente que fala Mongoide. Eu não consigo entender isso. Eu falo Mongoide, mas eu acho que o certo é Mongoide. É Mongoide? Mas eu falo Mongoide. Às vezes eu falo até Mongoide, mas eu falo Mongoide, geralmente. A gente está usando o Data Dog. É tipo um... Acho que a gente começou a usar o Data Dog faz alguns meses. A gente usa o New Relic também, a gente usa o Data Dog, a gente usa várias soluções. Mas a gente mudou bastante coisa para o Data Dog para tentar centralizar. Então, a gente está tentando centralizar tudo nesse Data Dog. Beleza, obrigado. Perguntas? Você acha que o Mongoide realmente seria uma solução boa por causa do Shopify, já que você tem vários relacionamentos entre diversos dados? Que eu sei muito bem que o Mongo não faz isso muito bem. Para a Shopify, eu falaria que não. Teórico, provavelmente, se a gente fizesse até a palestra antes dessa, foi sobre NoSQL e Domain Driven Design. O problema é que, como a Shopify foi feita e como o design dela não funcionaria bem para um banco de dados que nem o MongoDB. Então, eu falaria não. Vocês chegaram a considerar fazer uma espécie de Shopify 2 por trás dos panos, ter duas infras, bancos completamente separados? Não. A gente... Pois é, por que descartou? Então, exatamente. A Shopify hoje é muito grande. A gente tem mais ou menos mais de 100 developers. É um banco de dados, uma aplicação é enorme. e a gente está bem feliz com isso. A gente não quer sair disso. Então, uma rewrite nisso ia ser muito complicado e seria muito point of failure isso que a gente teria. Não, não, desculpa. Quando eu falo Shopify 2, são... são dois datacenters com dois bancos de dados. Ah, entendi. Dividir os clientes por... Esse é o futuro que a gente vai fazer provavelmente esse ano. Dividir os clientes por sei lá o quê. Provavelmente esse ano a gente vai fazer. Hoje todos os nossos shards estão no mesmo datacenter, mas um dos planos foi vamos fazer o shard em primeiro pra depois a gente conseguir mover e colocar em datacenters diferentes. Então, a gente tem o pessoal na Austrália e a gente consegue colocar o pessoal do banco de dados na Austrália perto deles. Então, esse é o plano pra esse ano. Perguntas? Beleza? Tá. Você usa mais QL. Na verdade, não é uma dúvida besta. Vocês usam um SSD e se usam, houve alguma melhoria? De performance? Ah, eu não tenho certeza. Você vai ter que perguntar pro Philip. Ele é o cara do Ops do Shopify. Então, ele vai saber como responder isso. Nós usamos SSDs no app? Sim. Ok. Sim, então nós usamos SSDs, mas... eu não sei. Eu só sei que eles são super grandes. Então, beleza. Obrigado aí, pessoal. Obrigado.